Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. É, você mano, você pesquisa muito como que funciona o seu roteiro, como que funciona o seu canal, o seu trabalho, você acorda e fala, hum, essa semana, como que é isso? Já foi assim, já foi eu que chegava, pô, eu quero falar sobre isso aqui, eu ia lá, escrevia um roteiro pra mim, né, com alguns pontos lá pra eu poder falar sobre aquilo. Mas hoje não, hoje a gente tem uma equipe, né, que eu nem mais escolho mais o tema, eles estão ligados no que tá acontecendo, às vezes vão lá e falam, pô, vamos falar sobre isso aqui, né, então eles até aceitam alguma coisa ou outra, mas geralmente chega pra mim já um assunto, aí eu vou, dou uma lida pra ver o que tá acontecendo e mando ver, faço o vídeo. Nossa, porque deve dar trabalho, hein? Dá, cara, dá trabalho, mas, assim, como tá numa linha de produção, né, como aqui, né, cara, vocês tem uma equipe, um fazendo uma parte, cada um, tudo numa parte de uma engrenagem, né, então lá também é a mesma coisa, um faz um roteiro, outro faz a pesquisa de imagem, outro faz a edição, então tem muito isso, um já prepara um ambiente pra eu gravar. Tem quantas pessoas trabalhando com você hoje? Só no Inerd ou em tudo? Só no Inerd? No Inerd tem lá, acho que, 15 roteiristas, 4 editores, um thumbmaker, um cara pro SEO, vai contando aí. Já deu 20, quase. Já deu 20, né, e aí tem o, tem o, tem o meu blog, tem mais dois jornalistas, tem o meu advogado, eu tenho uma assessoria de imprensa, uma assessoria de imprensa, tem o meu comercial também, tem 3 pessoas no meu comercial, Então, é, tem bastante gente, bastante gente, sim, sim, bastante gente ali, e tá sempre crescendo, cara, e fora as outras redes sociais do Inerd, né, que eu não citei. Tem uma pro, tem um, eu tenho dois social media no Instagram, um social media no, no Twitter. Nossa, muita gente. Se alguém me falasse, quando eu comecei lá em 2015, que falasse assim, mano, tem canal no YouTube com 30 funcionários, eu ia falar, não, o que é isso? Não precisa, né? Não, porque eu achava que o YouTube, ele era, que, exato, que ele nunca se tornaria uma empresa. Hoje você tá vendo aqui. Não, hoje eu, pô, já tenho uma, você entendeu? Então, mas a minha mente era o quê? Não, a gente é destemidos, vamos fazer o nosso próprio conteúdo, do meu quarto, do meu jeito. E aí eu, mano, totalmente enganado. Eu acho legal porque eu penso muito, muito, muito na galera que trabalha comigo, por quê? Porque, assim, não vou negar, cara, já chegou, passou pela minha cabeça parar. É, é, lógico, cara, muito tempo fazendo isso, de repente, eu tenho vontade de fazer um canal de viagem, né, para um pouquinho, mas eu vou passar o bastão, tá ali, ó, quem vou passar o bastão. Aí vai ficar legal. Mas, é, eu, eu sempre ando pra trás quando eu penso em todo mundo que tá trabalhando, sabe? Quantas pessoas dependem disso, eu acho, isso aqui, que não é só as pessoas em si, né, cara, aquelas pessoas têm famílias, tais, então, eu sempre penso nisso. Você vai, o seu filho vai continuar? Acho que sim, né, tomara que sim. Você tá fazendo, tipo, uma passagem de bastão aos produtos, assim, ele vai querer? Ele quer. Ele quer. Ah, isso é muito louco. Nossa, que foda isso, mano. Porque aí, o que, mano, eu, se eu sou, se eu sou, tipo assim, realmente, porque, mano, tem a galera que acompanha e tem a galera que é realmente fã do canal. Porque, assim, isso é totalmente diferente. Se eu sou um fã fervoroso, mano, eu ia falar assim, mano, que o filho dele venha, porque vai tá com, sei lá, acho que vai tá com mais gana e você vai fazer outra coisa. Você vai fazer o seu canal de viagem, você vai viajar. E aí eu te acompanho de outro jeito. Porque, querendo ou não, vai ter seu dedo ali no canal, de qualquer jeito. Vai, vai. Você vai só deixar de apresentar, talvez. É. Mas ainda vai demorar, vai levar um tempo ainda. É, então, eu imagino que isso vai demorar muito. É, 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 assim, e tem que ser uma coisa muito pura, osmose, né? Muitos pouquinhos, porque eu sei o perfil das pessoas em geral. Todo mundo, assim, a maioria das pessoas tem receio do novo. É, de algo novo. Tipo, imagina uma virada de, aperta uma chave, não é mais o Peter e outra pessoa. Não é isso que eu quero fazer. Quero fazer uma passagem bastante bem lenta. Ele já tá apresentando uns shorts lá, então, acho legal. Ele tá se interessando pra caramba por isso. Ele assiste animes que eu não assisto. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. É, nós tamo junto. Um beijo.